A Cicada Eu acho que eu posso ajudar com isso Aqui Os 27 passos do Ralph para um luto melhor? Eu acho que a Nevasca não vai gostar muito desse panfleto Ah, qual é? Olha... Número 10 Vai no dentista, porque você deveria fazer isso no mínimo duas vezes ao ano e não faz Isso vai te dar alguma coisa pra fazer em vez de focar na dor Pronto, agora dá pra calar a boca Eu disse que ela ia aparecer Adivinha só, a G. Simone e Associados passou o último ano trabalhando pra McCulloch e Tecnologias A fabricante de armas? Acabaram de construir uma fábrica em Keystone Plantas sumidas, fábrica ultra secreta Acho que estamos lidando com um roubo Você acha que a Nora vai roubar as armas? Não, ela deve estar querendo tirá-las do mercado, sabe? Que nem aquela vez que o Barry e o Ralph iam comprar as torradeiras Não, é... Ela está numa missão pro Town Ela não pensa tão pequeno Aí... O Barry está procurando tachios negativos Que tal se a gente investigar que tipo de armas a McCulloch está fabricando? Conheço uma informante no departamento de defesa Ela deve saber de alguma coisa Ah... Iris... Tem certeza que você não quer me contar nada? Hum? Olha... É... Quando eu vi a Nora em 2049 Ela estava tão chateada e tão irritada Ela sabia que eu queria trazer ela de volta Agora ela voltou pra essa época e não quis nem ir pra casa Mesmo se ela estivesse irritada com o Barry Ou... Ou quisesse uma... Uma arma de ficção científica Então, sendo assim, por que ela não pediu ajuda pra gente? Ah... Deve ter um bom motivo Eu sei disso Tchau